Boa tarde, senhoras e senhores deputados, servidores, assessores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Que o Papai do Senhor abençoe mais um dia de trabalho da gente. Eu gostaria de começar registrando a presença da comitiva dos diretores da Assembleia Legislativa do Amapá, o querido amigo Maicon Conrado, Antônio Aparecido da Silva e Enivaldo Barileiro. Sejam bem-vindos. Estão lá. É o que o pessoal está escondido aí dentro, Rafael? Mas, é, estão vendo o funcionamento da casa. Fiquem à vontade, está feliz com a presença dos senhores aqui. É muito importante essa troca de experiência entre as Assembleias. Estão muito bem recebidos aí com os melhores diretores da casa. Sejam bem-vindos. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei nº 3.598-A, de 2021, de autoria deputada Tia Ju, que dispõe sobre a prioridade às pessoas com vitíligo ou psoríase na marcação de consultas dermatológicas e no acompanhamento psicológico nas redes públicas e privadas em saúde, em funcionamento no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio. Em segunda discussão, projeto de lei nº 1.712, de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o Exército da Salvação e da Outras Providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio. Projeto de lei nº 1.886, de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei estadual nº 1.805, de 27 de março de 1991. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio. Em primeira discussão. Projeto de lei nº 1.794, de 2019, de autoria dos deputados Valdeque Carneiro e Luiz Paulo, que declara as festas de São Jorge como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo e de cultura apavorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores e deputados Márcio Pacheco e Dani Balbi. Em discussão. Para discutir, deputado, querido amigo Luiz Paulo, por favor. Sr. Presidente, esse projeto é de 2019, por via de consequência, tem um quinquênio aqui na casa. E é do deputado Valdeque Carneiro e meu, para declarar as festas de São Jorge patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. A nossa CCJ, sabiamente, preparou um substitutivo, porque já existia uma legislação específica sobre essa matéria, que é a Lei 8494, de 30 de agosto de 2019, que diz que declara patrimônio cultural de natureza e material do Estado do Rio de Janeiro, a festa de São Jorge, localizada no Largo do Bodegão, no bairro de Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro. E, evidentemente, é um projeto que se relaciona com o então deputado Jorge Babu. Ora, e o que foi feito como substitutivo? Se uma festa pode ser considerada patrimônio material, esta imagem pode estar em qualquer outro bairro, porque é o mesmo santo. Então, se estendeu, evidentemente, para qualquer outra festa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, foi sábia a decisão da CCJ. O relator, na época, foi o deputado Márcio Pacheco. E estou aqui me congratulando pela sabedoria da Comissão de Constituição e Justiça. E, evidentemente, já agradecendo e dizendo que vou votar favoravelmente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem, presidente. Deputado Mink, abstenção do deputado Malafaia. Mink, por favor. É rápido, presidente. Apenas para informar as deputadas e deputados, que depois da reunião do Colégio de Líderes de ontem, que um dos temas foi um projeto nosso sobre prevenção da desinformação, chamado fake news. Eu, conversando com o deputado Rodrigo Amorim, agora na CCJ e depois com a vossa excelência, eu pedi para esse projeto voltar após as eleições, que vai estar um clima mais tranquilo, e no lugar desse, entrar com o projeto, que é o tema do momento, pelo menos para a área ambiental, que é a prevenção dos incêndios. Nós temos um projeto sobre isso, já fizemos uma audiência pública. Viu, presidente? Esse dos incêndios, a gente já fez uma audiência pública, veio a Defesa Civil, veio o INEA, então o projeto já está bem avançado, e vossa excelência queria lhe agradecer, concordou em fazer essa troca para o fake news, que é só depois da eleição, e a gente botar o tema da questão dos incêndios na nossa pauta, que também é essencial para o próprio parlamento. Com certeza, Mink, grande observação, pode contar com o nosso apoio. Terça-feira, então, a gente está, doutor Robson e Marquinhos, substituindo o projeto da fake news, deixando pós-eleição, e colocando essa questão, que está muito em evidência agora, que é esse projeto de lei do deputado Mink. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Pela ordem, de forma muito breve, queria atenção aqui o deputado Mink, o deputado Luiz Paulo, o deputado Amar, tramita na CCJ um projeto de lei que versa sobre anistia de algumas maldades que estão sendo tramadas no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária, presidente. Deputado da Índia também, que faz a pauta. Houve uma operação, que na verdade não é uma greve, houve uma operação unindo cinco associações da Polícia Penal, há alguns meses atrás, uma operação legítima, que estava expondo ali algumas deficiências, das muitas que a gente já relatou aqui do sistema de administração penitenciária. Ocorre, presidente, que a secretária resolveu abrir procedimento administrativo contra todo mundo, e há relatos que, inclusive, contra deputados, há relatos que eu estou nesse procedimento administrativo, por mais que não seja servidor da CEAP, que a deputada Índia está nesse procedimento, e outros deputados. Ocorre, é uma pena que o novo líder do governo, o deputado Jorge Felipe Neto, é o que eu vi no jornal, presidente, me parece, eu não sou sambista não, mas me parece que está nascendo um novo líder. Mas eu queria que ele estivesse aqui para a gente poder debater isso, porque é muito sério. Eu não posso crer que o governador Cláudio Castro, quem que pese qualquer crítica que se faça, mas que sempre foi um sujeito democrático, ele admita que nasça um novo Hugo Chaves no Rio de Janeiro, presidente. Porque o que eu vou relatar aqui é muito sério, deputada Marta, deputado Luiz Paulo, no próximo dia 10 de outubro, haverá eleição para o sindicato da polícia penal. E dentre os requisitos para que um policial penal, deputado da Índia, se inscreva para concorrer, é que esse deputado não esteja, que esse policial penal, não esteja respondendo nenhuma sindicância. porque pressupõe que para gerir o sindicato não pode responder sindicância, não pode ter a ficha suja. E aí, presidente, faltando alguns dias para o registro das chapas da polícia penal, justamente uma das policiais penais que mais se insurge contra os desmandos da atual CEAP, ela foi a única em que esse procedimento administrativo já se tornou uma sindicância. Muito embora no ato, no ato de apuração prévio, diga lá que não tem como individualizar a conduta. Mas ainda assim, a secretária de administração penitenciária, a nova Hugo Chaves de Saia, do Rio de Janeiro, está mantendo aberto, contra essa servidora, uma sindicância justamente para impedir que ela possa concorrer ao cargo de presidente do sindicato da polícia penal. E aí, primeiro, um ato antidemocrático, um ato covarde, aliás, bem típico dessa secretaria de administração penitenciária, e depois fica mandando recado, pedindo para parar de bater, para a gente andar em paz, querendo fazer um armistício com a Assembleia Legislativa. Mas me desculpe a expressão, mas é equívoco em cima de equívoco. E agora, um ato antidemocrático dessa natureza, e aí a denúncia que eu estou fazendo é o seguinte, a secretaria de administração penitenciária está mantendo sindicâncias abertas contra uma presidente de associação que quer disputar o sindicato da categoria, justamente para impedir que ela registre a chapa até o dia 10 de outubro. Já há um projeto de lei com apoio unânime dessa casa sobre a anistia, e a gente precisa agir de alguma forma, em primeiro lugar, para revelar esse esquema criminoso, imoral, antidemocrático, que eu não quero crer que tenha o aval do governador do Estado, o governador Cláudio Castro, agindo para impedir que alguém dispute uma representação sindical. Então, eu precisava fazer esse apelo, fazer esse apelo aos colegas aqui de plenário, aos colegas que fazem o tema da segurança pública, aos colegas da CCJ, porque a gente precisa botar para andar um projeto de anistia que visa resguardar o direito democrático de todo servidor público poder presidir o sindicato da sua categoria. Obrigado, presidente. Presidente, posso apartear? A vontade, deputado Luiz Pão. Pena que o novo líder não esteja aqui. Deputado Amorim. Só espero que o senhor não esteja insinuando alguma coisa a meu respeito como novo líder. Não, não, não. O novo líder é o que a imprensa está divulgando. O novo líder vem lá de Bangu, presidente. Não é o presídio, não, é o bairro. Tá bom. Mas olha só, deputado Amorim. Eu conversava aqui com a deputada Marta Rocha, quando o senhor estava falando. Eu não acho que a abertura... que a abertura, viu, deputado Amorim? Deputado Jair, deixa o Amorim me dar atenção, depois você tira a fotografia. Eu sei que ele vai lhe fortalecer lá. Ele vai presencialmente lá. Mas olha só, eu não acho que a abertura de uma sindicância defina a culpa de ninguém. Porque abriu a sindicância, a pessoa até então é inocente. E se é inocente, ela pode concorrer a qualquer cargo. É igual nós, deputado. Até reabre um processo, a gente não está impedido de nada. Mas me permite uma parte do aparte? O regramento do sindicato diz que responderam a sindicância, que em tese é algo rápido. O que acontece é que a secretaria abriu a sindicância, no ato de início, o próprio sindicante fala que, salvo o melhor juízo, palavras dele, não há como individualizar a conduta, portanto, não há provas. E aí ela mantém aberta a sindicância, até, ardilosamente, até o dia 10, para impedir o registro da chapa, entendeu? Pois é, mas mesmo estando escrito nos atos de constituição do sindicato, eu acho que isso é um dispositivo que não guarda legalidade nenhuma. E a deputada Marta Rocha, ela preside a comissão do servidor público. Isso é um direito do servidor público. Então, eu queria passar para a deputada Marta Rocha, porque ela queria fazer uma proposta. Perfeito. Presidente, aproveitando esse momento que a gente está trazendo esse tema tão importante, que estão presentes aqui, deputado Guspal, deputada Élica, deputado Rodrigo Amorim e outros deputados da comissão de servidores, a minha proposta, deputado Rodrigo Amorim, é que a gente oficie tanto ao sindicato, alertando sobre essa condição, uma vez que esta cláusula é uma cláusula ilegal, e, assim, um sindicalista não ter um confronto ou um enfrentamento com o seu órgão de origem não é sindicalista. E também oficiando a secretária, alertando a ela que pode estar causando um prejuízo irreparável, ilegal, e todos nós a citamos e damos um prazo, como é costume na comissão, para que ela preste os seus esclarecimentos. Agradeço, agradeço, deputado. Agora, acho muito importante que o projeto venha à pauta para que todos possam se manifestar contrário a essa decisão e da devida anestia que é necessária a essa servidora. Obrigado, obrigado. Presidente, pedir um pouco da atenção de V. Exª nesses últimos momentos da presidência de V. Exª no Parlamento do Rio de Janeiro, porque já há um novo líder e estão querendo o cadáver de V. Exª já, presidente. Já estão anunciando o novo presidente da Assembleia. Enquanto, nas próximas horas, V. Exª ainda é o presidente, pedir um pouco da atenção. Eu sei que os colegas estão querendo se despedir, os colegas estão querendo se despedir de V. Exª, mas eu queria a atenção do V. Exª pelo que falou aqui a deputada Marta, aproveitar esses últimos momentos da sua presidência para que a gente possa fazer essa interlocução se V. Exª autorizar dessa forma, já aqui, deixando o meu apoio por esse período que o senhor, V. Exª esteve à frente da Assembleia, período de muita produção, agradecer a confiança, dizer que V. Exª vai fazer uma grande falta aqui no Parlamento do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Quer me enterrar vivo já, Marta. Sr. Presidente, pela ordem, pela ordem, no... Ô, Amorim, deputado Amorim, por gentileza. Está agitado hoje, hein? É, está agitado. No que pese, é, no que pese um pouco do clima de descontração, o deputado Amorim tem muita razão no que ele aborda aqui, e quando eu cheguei aqui, alguns colegas deputados perguntaram se eu tinha visto uma notícia. Eu falaram, não vi. Estou em Itapiruna, estou em campanha na região e tem ficado muito online, tem vindo pouco. Mas eu queria deixar aqui uma reflexão para os colegas e, principalmente, para a V. Exª. Se teve alguém aqui que arrumou um problema na eleição passada, fui eu. E já paguei o preço, já reconheci, já conversamos. Eu sabia que você era o culpado. É, eu não fui o culpado. Eu não fui o culpado. Eu fui o que fez sem pensar, e eu já falei isso para o presidente, para alguns colegas, não era o meu perfil, mas, hoje, mais do que nunca, do que está começando a acontecer agora, era preciso. Talvez não tivesse acontecido no tanto que deveria ter sido, para separar mais as coisas ainda. naquele momento, presidente, talvez V. Exª não tivesse, dentre os colegas, nenhum terço da legitimidade que V. Exª tem hoje. Talvez, naquele momento, se fosse no chão do plenário, talvez eu tivesse alguns poucos votos a mais do que V. Exª. Só que V. Exª construiu o caminho. E construiu o caminho com o aval do governo e amparado pelo governo. Se tem um presidente, mais do que todos os outros, Luiz Paulo, que passaram por essa casa, que é governista, é V. Exª. Com todos os erros e todos os acertos. E, mais, pavimentou seu caminho dentro da Assembleia, defendendo os interesses dos deputados. Muitos que eu discordo e muitos que eu concordo, mas defendendo uma independência do poder legislativo. E eu não queria crer e não acredito, apesar do site ser um site político, a manchete é terrível, é guerra. Castro é convencido a partir para o ataque à Assembleia do Rio. Governador não é nem do perfil dele atacar ninguém. Muito menos um governador nos problemas que nós vivemos no Estado do Rio de Janeiro, teria motivo para atacar a Assembleia. Pode ter divergência com um, dois, três, e cinco deputados. No máximo. No máximo. Então, no mínimo, essa nota está mal colocada, é maldosa. e eu duvido... Eu duvido que isso seja uma nota do governador Cláudio Castro. E, para terminar, presidente, como eu estava dizendo aqui, se tem um deputado hoje que representa o parlamento, é V. Exª. E sabe que nós não estamos tão próximos assim ainda. Convivemos bem, nos respeitamos, V. Exª. cumpriu tudo, combinou comigo, me respeito, mas nós não temos uma convivência diária. Isso é um fato. Então, eu faço questão de deixar isso aqui relatado, porque nós temos um problema de segurança quase insuperável. Nós temos uma dívida pendurada no Aliminar, que se essa Aliminar caiu, o Estado quebra com quatro meses. não é possível que tenha gente no governo querendo criar uma guerra entre o Poder Executivo e a Assembleia Legislativa do Estado. Isso não é bom para o parlamento, isso não é bom para o governo, mas é muito ruim para o governador. Que ele escolha, estou dando notícia de jornal, não estou afirmando porque eu não creio. Se ele quiser escolher e puder escolher o líder, é ele que escolhe, é o governo que escolhe o líder. Mas quem escolhe o presidente da casa são os deputados estaduais. Isso precisa de conversa. Se tem uma coisa que está faltando, e eu falo aqui e falei para muitos colegas, o parlamento está tão difícil que a situação está atacando mais do que a oposição. A oposição está sem espaço para trabalhar. Isso é uma falta de coordenação da liderança do governo. E só o segundo ponto, que eu acho que nós temos que estar muito atentos, que é essa formação para o nosso novo período legislativo de presidência da casa. O parlamento está maduro no que pese as dificuldades. Nós vamos enfrentar depois das eleições municipais uma nova realidade no Estado. E é bom, tanto que o nosso parlamento e o governo do Estado estejam muito conscientes disso, para que a gente não venha arrumar mais problema e problema onde não tem. Então, deixar aqui, presidente, a vossa excelência. eu sei da sua amizade pessoal com o governador, a vossa excelência nunca escondeu isso, muito pelo contrário, sempre defendeu, e eu tenho certeza absoluta que com o entendimento, com uma conversa franca entre o parlamento e o governo, tudo vai ser resolvido, mas não pode, por nota de jornal, sair uma nota que diz que é guerra e que Castro, não diz nem o governo, fala no governador, vai partir para o ataque à Assembleia Legislativa. Esperamos que não. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu queria, deputado Jair Betancur, que vossa excelência também me ouvisse, já que vossa excelência provocou esse tema. Vossa excelência foi pré-candidato na candidatura do deputado Rodrigo Bacelar. E eu era seu eleitor. Não faria parte de mesa diretora, etc., porque jamais quis na minha vida e não o quero, mas seria seu eleitor. E, no meio do caminho, sua candidatura foi esvaziada. Esvaziada. E, quando eu escolho um presidente para votar, a questão, para mim, mais fundamental é que ele vai ser chefe de um poder. E, quando é chefe de poder, é mais do que amigo do governador, que simpatizante, de que qualquer outro adjetivo qualificativo. Chefe de um poder. e o deputado Bacelar se afirma na Assembleia exatamente porque ele é chefe de um poder. E o chefe de um poder, quanto mais independente for, melhor para o parlamento, melhor para a democracia. E isso não significa dizer que você vai estar procurando litígio, jogar contra, absolutamente nada. Eu já falei mais de uma vez para o governador e para o deputado Bacelar que tudo que for questão de Estado para melhorar as finanças públicas, por exemplo, conte comigo. Tudo aquilo que for de governo, não conte comigo. Estarei sempre na oposição. notas e intrigas fazem parte do processo político. Os homens públicos, quando são chefes de poderes, sabem trabalhar, vencer e botar essas questões no seu devido lugar. Até porque um chefe de poder não declara guerra a outro chefe de poder. Que declaração de guerra é essa? O que diz as constituições? A constituição diz que os poderes têm que ser independentes e harmônicos entre si. Quem quer guerra está rasgando a constituição. Mas essa é a independência que tem que ser mantida. Agora, o mundo de intriga fica por conta de quem a faz. E compete também os chefes de poderes desfazerem as intrigas. É só vir a público e dizer assim, esta é uma intriga vil. Deputado, você falou uma parte. Presidente, um minuto, que eu quis falar uma coisa. Eu tinha conversado com a vossa excelência, com alguns colegas um tempo atrás, e falei para alguns colegas que se sentiam, que eu sou governo, voto com governo, você pode olhar, não tem um voto meu contra o governo, como tem de um monte de colegas aqui. Mas meu tem. Do Luiz Paulo tem quase todos. Mas, eu falei com vossa excelência, falei com o governo. Primeiro, com uma secretaria de governo que estava lá, que não coordenava o entendimento sobrecarregando a presidência de vossa excelência. Segundo, com a liderança de governo também, indicada pelo governador, sem autonomia para resolver, porque o secretário não queria resolver. O que é que isso gerou? Um monte de deputados muito bem atendido, reclamando, falei com vossa excelência. Estou aqui no terceiro mandato. Nunca vi um governo que atendesse tanto a deputada como o governador Cláudio Castro. E da mesma forma, que não soubesse formar uma base coesa, cada um sabendo do seu papel. E agora chegou o momento, esse momento dessas notas aqui, é esse momento, presidente. Uma presidência sobrecarregada, que é presidente do parlamento, líder do governo, secretário do governo, e resolver o problema que o governo resolve. E agora a base está pagando o preço. Tomara que proteja a gente até 2026. Eu confesso que eu fiquei até um pouco sem palavra, porque eu não esperava posicionamento do deputado Jair Bittencourt, mas já que está em público. Primeiro que, quem me conhece, Jair, com todo respeito, eu agradeço a deferência às palavras de vossa excelência aqui. O senhor sabe que uma vez superado o processo eleitoral, e é do meu perfil, independente de ter assumido a chefe do Poder Legislativo, eu passei a borracha, eu sou o que eu tenho que falar, eu falo olhando no olho, quando eu tenho que enfrentar, óbvio, dentro das quatro linhas, eu enfrento o que necessário for, mas que jamais teria retaliação, vossa excelência deixaria de ser meu amigo, eu acho que a gente foi devagar colocando tudo no lugar, mas vossa excelência é o maior testemunho de que o próprio Márcio Canella, que é meu querido amigo, sabe que eu não fiz nada, nada, literalmente nada, porque levei para o fígado, etc. Acho tudo isso, acho até salutar, Jair, o bom embate, uma chapa contrária, isso faz com que aqui essa democracia. E quero agradecer também as palavras do deputado Luiz Paulo, de fato, publicamente também posso falar de cabeça erguida, que quando o governador lá atrás achava interessante que eu fosse candidato à presidência da casa, eu deixei na frente de diversas pessoas, eu ainda secretário de governo, muito bem colocado diante dos olhos dele, que eu nunca fui filho de quem eu sou, subserviente na minha vida em ocasião nenhuma, que eu cumpriria a missão, gosto dele na pessoa física, isso não é escondido de ninguém, mas jamais naquilo que eu discordo, que o interesse público falar mais alto, em especial na defesa de cada deputado dessa casa, quer seja do PSOL, do PT, do PL, do União Brasil, para mim pouco importa, todos os 69, é da minha responsabilidade, porque eu fui eleito pela grande maioria naquela eleição para defendê-los, então se custasse a necessidade, inclusive, de eu me posicionar ao contrário, como diversas vezes fiz aqui na casa, assim fiz, assim o farei, quantas vezes forem. Não vou mudar a bola para jornal não, é claro que a gente sabe que muitas das vezes, em especial o Palácio, deixa-se enveredar por um entorno de pessoas que só pensam no próprio umbigo, mas infeliz do governador se se permitia isso. Graças a Deus, quem conhece o Bacelac sabe como eu toco a casa, e como eu tenho a humildade de consultar de Luiz Paulo, Marta, Mink, até os mais chegados a mim, até o próprio Tiago Galhás, que é um dos deputados mais novos aqui da casa, porque graças a Deus eu tenho na minha consciência, Tiago Rangel, que eu sei muito pouco da minha vida ainda, então eu procuro sempre me calçar de humildade, perguntar quando eu não sei, me cercar de vocês para a gente poder diminuir os erros que faz parte da vida e de que modo que os acertos da gente sejam superiores, eu acho, para finalizar aqui com muita tranquilidade, eu estou tentando fazer a melhor presidência possível, mas sempre deixei isso em off, quando a gente está ali almoçando, está no colégio de Lívio, quando estamos brincando, que o dia que eu perceber que mais da metade aqui não está satisfeito com a minha administração, terei, na maior simplicidade do mundo, a coragem de voltar para o microfone aí do à parte, ao lado de vocês, nunca fui preso a isso, não nasci deputado, eu estou deputado, o que eu sou e me estudei para ser advogado e o dia que eu precisar voltar, volto de cabeça erguida com a maior tranquilidade do mundo, e como também não tem problema algum de eu enfrentar uma, duas, três chapas, porque a vida é assim, gente, a gente perde, ganha, levanta a cabeça, vem para outro dia, vira a mesa, e eu estou muito tranquilo com isso, tenham tranquilidade, vocês sabem disso, todos, sem regra de exceção, sempre tiveram liberdade comigo, repito, quando a maioria achar que eu não tenho legitimidade ou que não estou desempenhando uma boa função, que a minha função aqui na verdade é administrativa de tocar a casa para vocês, podem falar comigo porque eu nem me apresento como candidato, eu não sou criança, eu sou grato a todos e por onde eu passei, mas é claro que a gente sabe, deputada Marta, que a eleição de presidência da casa se faz aqui com quem tem a maioria e vou cumprir minha missão até o dia 1º de fevereiro de 2025 e até lá, gente, vamos trabalhar pelo Rio de Janeiro porque tem muita água para passar debaixo dessa porta, entendeu? O Rio precisa da gente, não é um cargo de presidência que vai mudar a vida de ninguém aqui, então contem com o Rodrigo sempre, como aquele deputado do chão de fábrica ali que ficava no Tiradentes com vocês, que migrou para cá e que graças a Deus para finalizar nunca deixei me enveredar por essa cadeira que eu estou sentado aqui. Tenho maior tranquilidade e orgulho por Deus ter me permitido continuar com a minha essência de sempre, tá? Vamos seguir a pauta e vamos trabalhar. Presidente, só lembrar que muitas vezes eu já falei aqui, as pessoas ficam rindo, que o governador tem muitos assessores, mas alguns são apenas obsessores. Presidente, estou aqui só para reforçar meu apoio a você, queria muito agradecer pode ter certeza que no primeiro ano de trabalho, primeiro mandato que eu estou tendo, eu também sou quem o senhor nunca quis ser político, nunca imaginei eu estar aqui e que eu aprendo muito com o senhor, não só a forma que você trata quem é da base, você vê todos de igual para igual, principalmente as pessoas que estão chegando na casa, falar que é uma honra trabalhar com você, aprender com você e que eu quero que você continue presidente aqui dessa casa durante muito tempo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Tiagão. Vamos embora, pessoal, vamos trabalhar. Anuncio o projeto de lei número 1929-2023 de autoria da deputada Marta Rocha, que autoriza o Poder Executivo a reconhecer o estágio experimental dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro como tempo de serviço efetivo para fins de aposentadoria, pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de servidores públicos favorável e de orçamento finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatorias dos deputados Rodrigo Amorim, Luiz Paulo e Vinícius Cozolino em discussão para discutir, deputada autora, querida amiga Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, de agradecer o projeto que está em pauta, esse projeto, ele é de 2023, ele é fruto da construção das audiências públicas ocorridas na comissão de servidores públicos e nós imediatamente detectamos que o Poder Executivo não reconhecia o estágio experimental do funcionalismo público como tempo de serviço efetivo. E o que era mais desagradável é que essa decisão só era conhecida pelo servidor no momento que ele fazia o seu requerimento para a aposentadoria, muito embora lá atrás esse mesmo servidor tivesse tido o desconto necessário ao INSS. Por outro lado, recentemente, no final de agosto, o Tribunal de Contas do município, analisando um fato específico, ele entendeu que o tempo de estágio experimental deva ser contabilizado para fins previdenciários. E com essa decisão, o Rio Previdência, ele deverá revisar todos os processos de aposentadoria em que houve a negativa de contagem deste período para fins previdenciários. Essa decisão implica também na necessidade da Controladoria Geral do Estado promover o recolhimento devido ao INSS na medida em que foi feito esse desconto na folha do servidor do estagiário lá atrás e garantido, então, uma certidão por tempo de serviço, tempo de perdão, por tempo de contribuição para fins de averbação no regime próprio da Previdência Social. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso vai ajudar em muito aos servidores do Estado. Nós recebemos aqui nas audiências públicas inúmeras denúncias contra o Rio Previdência diante dessas irregularidades e diante da decisão já pacificada pelo Tribunal de Contas do Estado. Eu acredito que os nossos pares vão, como sempre estão na defesa dos servidores, votar favoravelmente e não me parece que haja oportunidade para o governo do Estado fazer qualquer questionamento e vetar esse projeto de lei. Muito obrigada. Presidente. Obrigado, deputada Marta. Deputado Luiz Paulo, por favor. Primeiro, parabenizar a deputada Marta Rocha. Esse foi um tema recorrente na Comissão de Serviços Públicos que já está devidamente pacificado no âmbito do Estado. É um tema justo, correto, porque se você faz estágio, você tem vínculo. E hoje, a contagem de tempo, ela abrange qualquer vínculo, seja com uma estatal, seja com um servidor público, seja com um funcionário que desconta para o INSS. Então, esse projeto proposto pelo deputado da Marta Rocha é absolutamente justíssimo, tira qualquer dúvida que possa voltar à tona sobre o assunto, e a bancada do PSD está votando sim. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada em primeira e retorna em segunda. Presidente, posso pela ordem? Pode, deputado da Índia, por favor. Eu queria só pedir para o governador dar uma atenção maior no pagamento do RAIS dos policiais penais no projeto Segurança Presente, que já é o terceiro mês que eles estão recebendo errado, e está fazendo falta mil, mil duzentos reais, mil e quinhentos reais, e também pedir uma atenção melhor nessa igualdade de pagamento dos policiais militares no pagamento também do Segurança Presente. Remanejamento das classes dos policiais penais, a gente tem uma indicação que já foi aprovada, já tem 150 vagas que já são existentes, a galera está precisando desse dinheiro, a Polícia Penal está precisando de um olhar, já que não temos uma secretária que é ativa nisso, vê se o governador, junto com o senhor, dá uma atenção especial. São mais de 800 pessoas esperando a promoção, já tem 150 vagas que são existentes, e é o terceiro mês de pagamento errado do programa Segurança Presente. Obrigada, presidente. Obrigada. Pela ordem também. Deputada Índia, vamos trabalhar com a solicitação de vossa excelência. Deputada Dani Baldo, por favor. Muito brevemente, presidente, nós estamos acompanhando o Brasil queimando por irresponsabilidade do agronegócio, por uma dificuldade da gente caminhar no sentido de uma legislação mais rigorosa no que se refere à preservação dos nossos biomas, o aumento significativo da degradação ambiental e a dificuldade da gente convergir esforços para que a gente possa enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e responsabilizar aqueles agentes que mais emitem poluentes e que vão condenar a humanidade à brevidade se nada for feito. É uma situação gravíssima, o Brasil está em chamas e o Rio de Janeiro já apresenta 760 focos de queimada. É um número recorde. Há sete anos que a gente não observa tantos focos de queimada, assim, só nesse mês de setembro foram 60 focos de queimada. Desde 2017, a gente não observava um aumento tão significativo na degradação diretamente relacionada a queimadas das nossas florestas. E os municípios mais atingidos são o município do Rio de Janeiro, o município de São Gonçalo, o município de Tuque de Caxias, que estão aqui estabelecidos na região metropolitana, onde há uma densidade populacional enorme e que, certamente, se nada for feito, nós colocaremos em risco não só esses biomas, mas também áreas densamente povoadas e a população. Então, é muito importante que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro se mobilizem para que a gente possa enfrentar as queimadas de todas as formas que a gente possa, seja revisando, endurecendo e aprimorando as legislações de proteção ambiental, seja fortalecendo os esforços já empreendidos, combinados e cobrando da Secretaria de Meio Ambiente que tenha um posicionamento mais claro e que estabeleça diretrizes mais sólidas. O Rio de Janeiro, o ar está poluído, a gente observou que, nos últimos meses, nós tivemos a pior qualidade de ar, uma qualidade do ar pior, inclusive, que o deserto do Saara, aqui no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, e o Rio de Janeiro, que é um estado cercado por mar, também tem observado uma piora sensível, tanto na umidade do ar, quanto na qualidade do ar que a gente respira. É muito, muito importante para que a gente atenda a saúde da população, para que a gente caminhe no sentido de entender quais são as nossas responsabilidades diante das queimadas. as queimadas significam uma degradação e uma aceleração desse processo que a gente vem observando nos últimos anos. Então, é muito importante que a Assembleia Legislativa se posicione nesse sentido. Pela ordem, presidente. Obrigado, deputada Dani. Deputada Élica Taquimoto, Rapidamente, pegando carona, inclusive, no que a deputada Dani Balbi colocou aqui, queria conversar com os colegas, falar sobre a conversa que tive com vossa excelência há poucos minutos atrás, deputada Dani Balbi, que é falando exatamente sobre o que o mandato, o meu mandato, acredito que outros mandatos também de deputados e deputadas estão sendo acionados da sociedade muito preocupada com o que está acontecendo com o meio ambiente. É uma questão que envolve, como foi colocado aqui, a poluição do ar, que envolve o aumento da temperatura, o ar muito mais seco, que está todo mundo muito preocupado com isso e me perguntando e perguntando para outros parlamentares se a Assembleia não está legislando sobre, o que a LERJ está fazendo. Então, eu sugeri à vossa excelência que colocasse que a gente pautasse uma semana aqui. Tem vários projetos já tramitando na casa, projetos muito bons sobre o meio ambiente. Para a gente pautar uma semana aqui, vossa excelência já acatou a sugestão, então, já comunicando aqui aos demais deputados e deputadas que a LERJ vai priorizar esse tema muito em breve, colocando uma semana ou um dia só para a gente discutir no plenário os projetos de lei que pautam sobre o meio ambiente. Era isso. Obrigada, presidente. Presidente. Perdão. Obrigado, deputada Erika. Deputada Mar. Presidente, eu acabo de receber uma informação e fui conferir nas redes a comunicação do falecimento do pai do nosso querido companheiro Vitor Júnior. Faleceu o senhor José Vitor Bisonho e mais tarde ele nos informará sobre as questões relativas ao sepultamento. Então, quero me permitir, presidente, como companheira dele do PDT, na certeza de todos os companheiros aqui, que a perda de um pai é sempre muito dolorosa. E ele é, por certo, um filho maravilhoso do qual o seu pai agora, lá do céu, vai continuar tendo muito, muito orgulho, muita esperança, muito orgulho daquilo que o Vitor Júnior representa hoje como pai, como profissional, como parlamentar, como cidadão de Neterói e do Estado. Então, deixar aqui o nosso abraço fraterno ao querido companheiro Vitor Júnior nesse momento tão doloroso. Obrigada. Muito obrigado, Marta, pela parte, já ia falar aqui também que o papai do céu conforte o coração do nosso amigo Vitor Júnior, o pai dele é um dos melhores amigos de infância do meu pai, conterrâneo também de campos, né, então fica aqui o meu abraço, eu estava esperando também o horário de sepultamento, os detalhes, mas eu tenho certeza que todos aqui nutrem um carinho especial pelo Vitor Júnior e Deus possa receber o pai dele lá na luz do céu. Deputado Flávio Serafini, por favor. Senhor presidente, eu quero fazer um pela ordem, solicitando a Vossa Excelência que traga a pauta a análise dos vetos, que tem um veto em especial que eu considero que é uma questão de justiça essa casa apreciar, é o veto ao PL 2388 2023, foi debatido nessa casa em outubro do ano passado e foi aprovado e a gente aprovou uma emenda de minha autoria com subemenda buscando fazer justiça com uma parte do corpo de bombeiros especialmente os profissionais da saúde os enfermeiros os assistentes sociais que estão sofrendo distorções há 15 anos e não conseguem ser promovidos não conseguem seguir no avançado as suas patentes e ser respeitados como o conjunto dos bombeiros militares devem ser. No âmbito do debate a gente incorporou uma outra emenda então a nossa emenda foi aprovada com uma subemenda os médicos também foram incorporados porque também enfrentam uma dificuldade para serem promovidos mas os enfermeiros assistentes sociais estão com uma dificuldade ainda maior eles ficam anos, anos e anos sem poderem ser promovidos nós aqui nessa casa fizemos a nossa parte aprovamos uma emenda distribuímos redistribuímos os cargos dentro do corpo de bombeiros então sem criar nenhum novo cargo a gente redistribuiu os cargos para que pudesse ser feito fluxo e dessa forma os enfermeiros os assistentes sociais e outros profissionais da saúde pudessem deixar de sofrer com essa injustiça porque é uma distorção tão grande na carreira que é uma injustiça então eu peço a vossa excelência que a gente tenha uma previsão para analisar esse veto e a gente fazer justiça com esses profissionais da saúde que salvam vidas que engrandecem o corpo de bombeiro do Rio de Janeiro e que atendem de forma tão importante a nossa população muito obrigado deputado Serafine a gente já vinha conversando da gente acho que pós eleição agora processo eleitoral a gente já trabalhar para dar uma limpada na pauta realmente dos vetos a gente tem conduzido isso com Luiz Paulo ali com a Amorim pode ter certeza que nós vamos acelerar isso obrigado presidente vou levar essa informação para o conjunto dos bombeiros tem aí uma ansiedade para que essa injustiça que no ano passado a gente começou a corrigir a gente possa concluir esse processo perfeito muito obrigado deputado Luiz Paulo eu acho correta essa sua preocupação no Serafine e vossa excelência programar para depois das eleições porque a rigor qualquer um de nós já poderia estar solicitando obstrução de pauta é claro que ninguém vai fazer isso mas poderia e eu especificamente eu tenho um veto de um artigo que para mim é muito importante que é aquele parcelamento do IPVA em 12 vezes que virou lei porque tinha lá um artigo que dizia o seguinte paga a primeira parcela você passa a estar de plente e foi vetado e o senhor sabe que esta é em tese as regras se você está com uma parcela paga você está de plente você não continua na de plente não transforma só que depois que pagar tudo e isso foi vetado mas a gente aguarda o termo da eleição porque há muita pressão sobre esse tema presidente rapidamente deputado Luiz Paulo vai se lembrar disso a coisa de 15 dias antes da mudança do comando da defesa civil nós tivemos uma reunião com o então secretário Leandro e havia por parte dele uma sensibilidade deputado deputado Serafine havia por parte do então comandante já uma determinação de um levantamento para corrigir um reconhecimento desse equívoco que transformava a vida dos profissionais da área médica sem qualquer perspectiva de melhoria na carreira profissional então acho que é fundamental trazer esse veto e também lutar aqui internamente para derrubar esse veto obrigado obrigado deputada Marta anuncio em discussão única projeto de resolução número 61 de 2023 de autoria deputada Dani Balbi que concede o prêmio cidadania direito e respeito à diversidade a senhora Marcia Brasil parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria deputado Renato Miranda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação para declaração de voto muito breve voto contrário deputado Rosenberg reis deputado Dani Balbi por favor queria a extensão do Malafaia queria enfim parabenizar a casa pela concessão da medalha senhora Marcia Brasil que é verdade se destaca pelo trabalho que tem prestado no sentido de acolher a comunidade LGBTQI PNB mais especialmente pessoas transexuais e travestis mas não só por isso a sua trajetória enquanto servidora pública e também enquanto militante na área do alargamento dos direitos humanos e da integralização dos serviços sociais para os mais vulneráveis precisa ser valorizada é uma servidora de carreira uma mulher mestra doutora em serviço social atua junto à Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao Hospital Pedro Ernesto no acolhimento das pessoas mais vulneráveis pessoas em situação de rua pessoas que precisam de acompanhamento para reestabelecimento integral da sua saúde saúde mental e obviamente pessoas LGBTQI a mais pessoas transexuais e travestis no sentido de lhes entregar a cidadania plena de acordo com o gênero que os constitui então queria parabenizar a casa e parabenizar muito a senhora Marcia Brasil e dizer que esse reconhecimento da Assembleia Legislativa é extremamente merecido para que a senhora continue atuando servindo enquanto servidora pública o Estado do Rio de Janeiro nos dando orgulho das estruturas e instituições de saúde que devem ser aquelas que emancipam a população e que prestam serviços aos mais vulneráveis muito obrigado deputada Dani Balbi anuncio o projeto de resolução número 744 de 2024 de autoria do deputado delegado Carlos Augusto que concede medalha tiradentes o respectivo diploma ao professor Luiz Felipe Eugênio Nascimento Nunes parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria do deputado Jorge Felipe Neto em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 228 de 2019 de autoria do deputado Brazão que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de unidade do colégio da polícia militar no bairro de Realengo no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas favorável relatoria o deputado Felipe Poubel em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado vai a publicação deputado serafine abstenção abstenção até esclarecer é esse debate ele trata de um colégio da polícia militar que é muito diferente dos colégios cívico-militares que a gente faz alguns debates aqui mas eu quando presidente da comissão de educação eu fiz duas audiências públicas com a polícia militar discutimos especificamente a situação dos colégios militares e nas duas situações a polícia militar nos colocou que não tinha interesse em abrir novas unidades porque são unidades dispendiosas né o recurso sai do recurso da corporação não é um recurso que sai da educação porque são escolas de perfil majoritariamente corporativo então inclusive seguindo isso a gente se abstém a gente obviamente defende sempre a expansão da rede de educação entende a importância dos colégios da polícia militar mas inclusive respeitando o que nos foi passado pela chefia da corporação a gente entende que as vezes o deputado faz uma pressão a gente está contribuindo mas pode não estar fazendo essa contribuição obrigado deputado Serafini pela colocação anuncio indicação legislativa número 450 de 21 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro um envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dois imóveis localizados na comunidade Vilage do Passo Aré no bairro de Cosmos município do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas favorável relatoria do deputado Bruno Dauaire em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 521 de 21 de autoria do deputado Atila Nunes que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva no envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de resende parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação indicação simples relatoria do deputado Eurico Júnior em discussão não havendo Luiz Paulo não senhor é só para registrar que como esse voto está certo pela indicação simples e para não ficar falando toda hora incomodar a excelência no ano que o senhor já votou no décimo primeiro no décimo segundo já estou deixando meu voto aqui pela TIS e já hoje falei na CCJ vou preparar o projeto de resolução para vir assinado e encaminhado a vossa excelência pela comissão de constituição e justiça como um todo perfeito não incomoda nunca pode apartar como quiser não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permanecer como estão aprovado retorno ao autor para transformação de indicação simples anuncio indicação legislativa número 308 de 24 de autoria do deputado Chico Machado que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro a implantação do programa patrulha rural no município de Rio das Ostras parecer da comissão de indicações legislativas favoráveis à relatoria do deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 319 de 2024 de autoria do deputado Yuri que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro um envio um envio de mensagem dispondo sobre a regulamentação da instalação de cozinhas comunitárias no município de Cabo Frio parecer da comissão de indicações legislativas favorável à relatoria do deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio requerimento número 58 de 2024 de autoria da comissão parlamentar de inquérito resolução número 423 de 24 que solicita prorrogação do prazo de funcionamento da comissão parlamentar de inquérito destinada por a regularidade no cumprimento da lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 lei de acesso à informação e da transparência no estado do Rio de Janeiro prazo 11 de nove de 2024 em discussão não havendo quem queria discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam aprovado anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de resolução número 6.283 de 2022 de autoria do deputado Samuel Malafaia que estabelece política estadual de valorização da vida em casas de abrigo casas de passagem centros de acolhimento no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável com emendas de saúde favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatoria dos deputados Felipinho Rabes Carlos Mink Marta Rocha Luiz Paulo pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça defesa dos direitos humanos e cidadania de saúde de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir pareceres pela CCJ deputado Fred Pacheco presidente pareceres da CCJ as emendas de plenário favorável as emendas de plenário números 1 a 10 prejudicada a emenda número 11 de plenário pela aprovação da emenda 1 de plenário e contrário as emendas número 1 a 4 da comissão de defesa dos direitos humanos muito obrigado deputado Fred Pacheco pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania minha querida amiga deputada Dani Monteiro por favor boa tarde a todos bom o projeto é meritório merece prosperar na primeira tramitação a gente trabalhou junto ao deputado Carlos Mink algumas emendas no parecer da comissão que eram de alguma medida aperfeiçoando o projeto e correlacionando a rede de saúde mental também no caso a CAPES no caso parecer agora como volta em plenário para a gente debater as emendas é favorável com o parecer da CDH e favorável às emendas de plenário também algumas emendas feitas pelo autor no sentido de aperfeiçoar o projeto então no mérito favorável muito obrigado deputada Dani pela comissão de saúde deputada senhor presidente presidente ah a Tande está presente desculpa Tande por favor prazer vindo aí obrigado boa tarde para de pedir voto um pouquinho nos ajuda aqui estou trabalhando vamos embora a gente acompanha o parecer da CCJ muito obrigado deputado Tande mais uma vez feliz em revê-lo aqui no sistema online conosco na sessão pela comissão de orçamento e finanças deputado Carlos Macedo por favor nosso vice-presidente da comissão acompanha a CCJ presidente obrigado Carlinho com os pareceres emitidos em votação parecer da comissão de constituição e justiça às emendas de plenário os senhores que aprovam permaneça como estão aprovado em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai redação do vencido para segunda discussão anuncio o projeto de lei número 2278-2023 de autoria das deputadas Dani Monteiro e professor José Mar que institui a política estadual de prevenção à violência física psicológica patrimonial e moral ao entregador e à entregadora de aplicativo em serviço pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de trabalho legislação social e seguridade social favorável de combate às discriminações e preconceitos de raça cor, etnia religião e procedência nacional favorável de segurança pública e assuntos de polícia favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatorias dos deputados Rodrigo Amorim Dani Balbi professor José Mar Rodrigo Amorim Anderson Moraes pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça trabalho legislação social e seguridade social combate às discriminações e preconceitos de raça cor, etnia religião e procedência nacional de segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle e as emendas de plenário pela CCJ para emitir o parecer querido amigo deputado Fred Pacheco por favor meu presidente parecer da CCJ as emendas de plenário é favorável as emendas número 2 3 4 5 8 e 10 e favorável com subemenda as emendas número 1 7 11 e 13 contrário as demais emendas concluindo por substitutivo muito obrigado Fred pela comissão de trabalho deputada Dani Balbi por favor aproveito a oportunidade para parabenizar a iniciativa das deputadas Dani Monteiro e do deputado José Mar a gente sabe que a realidade de parcela significativa dos palperizados é a uberização e quanto mais a Assembleia Legislativa caminha no sentido de oferecer a essa parcela que vai se constituir enquanto integradores de aplicativos alguma segurança social é importantíssimo para que eles possam gozar de direitos que não gozam por conta da desregulamentação do universo do trabalho nesse sentido é no mérito parecer favorável porém nós temos em relação às emendas 1 a 11 entendendo que elas são que elas não descaracterizam o projeto parecer favorável e em relação às emendas 12 e 13 nós temos objeção portanto parecer contrário a essas duas emendas Muito obrigado deputada Dani pela comissão de combate às discriminações e preconceitos de raça deputado Carlos Minck por favor Presidente democrático ainda nosso presidente ainda bem bacelar o parecer da comissão que combate o racismo às discriminações é favorável nos termos da CCJ conversava agora com a deputada Dani Monteiro que disse que acompanhou também as emendas da CCJ e que elas correspondem ao aprimoramento e portanto queria elogiar também a deputada Dani e o professor José Mar porque realmente o que nós vemos deputada Dani Balber acabou de fazer referência a isso essas pessoas elas são quantos filmes a gente já não viu desses entregadores sendo xingados sendo agredidos levando facada parece que alguns acham que eles tem obrigação de chegar na cozinha e botar em cima da mesa a pizza só falta cortar a pizza também quer dizer realmente são tratadas como um subproletariado então em bom momento a prevenção da violência física e psicológica em relação aos entregadores e entregadoras é essencial e quer voltar o que é o escravismo colonial não pode ser então é meritório o projeto e nós acompanhamos o parecer da CCJ Muito obrigado deputado Mink pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputada Marta Rocha nos dê a honra de emitir esse parecer Presidente acompanhe o parecer da CCJ Muito obrigado pela comissão de orçamento e finanças deputado Carlos Macedo Acompanhe a CCJ Muito obrigado deputado Carlos Macedo com os pareceres emitidos em votação substitutivo da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai redação do vencido para a segunda discussão anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro para discutir para discutir o projeto a gente estava aguardando terminar de escolher os pareceres o teu eu e deputada Élica queremos discutir declara voto então por favor porque já estava em votação à vontade presidente queria elogiar muito o projeto de lei 2278 2023 da autoria de Dani Monteiro da deputada Dani Monteiro do professor José Mar que institui a política estadual de prevenção à violência psicológica patrimonial moral ao entregador e à entregadora de aplicativo em serviço queria rememorar relembrar que nós fizemos uma audiência pública aqui com três comissões conjuntas a comissão da ciência e tecnologia também esteve presente para falar sobre esse tema e nessa audiência como devemos fazer nas audiências nós ouvimos muitas pessoas muitos entregadores e entregadoras e eu posso dizer com segurança que eu sou uma pessoa antes e outra pessoa depois dessa audiência eu sou um ser humano transformado tudo que eu ouvi os relatos de preconceito de dor no caso das meninas também entregadoras que sequer tem um banheiro que às vezes trabalham com fome às vezes estão menstruadas não tem um local para fazer higiene e isso tudo me sensibilizou demais eu fiquei assim completamente penalizada sensibilizada envolvida com esse tema e depois dessa audiência conversamos muito com várias outras pessoas contando esses relatos que foram extremamente dolorosos então eu queria parabenizar imensamente esse projeto de lei e pedir a coautoria da deputada aqui que está presente deputada Dani Monteiro se puder me conceder a sua autoria ficaria muito honrada é isso obrigada presidente senhora presidenta já antecipo aqui a coautoria deputada Élica que tem sido uma parceira aqui no tratamento da pauta na casa deputada Élica recentemente saiu dados de estudos da Fiocruz que fala que o suicídio é a terceira maior causa morte da nossa juventude e a juventude é essencialmente quem hoje trabalha no serviço de entrega por aplicativo e a realidade é terrível violadora tanto dos direitos humanos como trabalhistas e por isso juntamos as duas comissões em parceria com a ciência e tecnologia para pensar opções de lidar com essa realidade há projeto da nossa coautoria aqui na casa que trata inclusive da criação de um aplicativo por parte do poder público então é o trabalho em parceria de comissões que identificam a partir da fiscalização e dos atendimentos a violação de direitos humanos e trabalhistas e constrói junto a uma comissão pautas possíveis para tratar as questões e as questões são enormes a nossa comissão de direitos humanos já atendeu o caso de entregadores que foram chicoteados por uma coleira de cachorro na zona oeste da cidade a gente já atendeu entregadores que tomaram tiro na perna por se recusar a subir para entregar um açaí a gente atende aqui na nossa comissão diversos casos de violências e violações a entregadores e até mesmo violência sexual e assédio às entregadoras de mulheres que embora seja um contingente minoritário desse desses trabalhadores quando falamos da denúncia de assédio e de violência são as maiores atingidas então falamos de uma insegurança da edificação da profissão falamos também deputada presidenta de uma desvalorização da renda dessa juventude e pensando que se são jovens que trabalham nessa nesse ofício é sobretudo o ofício daqueles que pensam e sonham que querem construir uma vida querem comprar uma casa querem ter um automóvel um automotor e muitas vezes vem nessa profissão a possibilidade de enganjar esses sonhos e a frustração para não consegui-los é que leva ao adoecimento mental ao sofrimento psíquico e por isso nós protocolamos a partir desses primeiros atendimentos da comissão antes mesmo da nossa audiência protocolamos já esse projeto o que foi o que nos provocou que precisava não só a partir dos atendimentos da CDH mas também a partir da oitiva da audiência pública ouvir como a Elica falou diversos outros casos então virão outros projetos na pauta com o tema de entregadores e entregadoras peço a todos os deputados e deputadas especial atenção a esse tema pois quando tratamos desse tema não é só mais uma categoria de trabalho mas é a empregabilidade da nossa juventude é hoje o chão de fábrica que paga baixos salários para os trabalhadores e que garante lucros exorbitantes das plataformas de aplicativo então é preciso lidar com essa situação e agradeço a todos os deputados e deputadas que votaram favorável a matéria obrigado deputada Dani anuncio incluindo a ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno e tramitação ordinária e primeira discussão projeto de lei número 5880 de 22 de autoria do deputado Daniel Liberon que dispõe sobre a divulgação e esclarecimento sobre a campanha nacional de coleta de DNA de pessoas vivas sem identificação no âmbito do estado do Rio de Janeiro pendente dos parecês das comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos Humanos de Cidadania de Segurança Pública de Assuntos de Polícia de Saúde de Ciência e Tecnologia de Orçamento de Finanças de Ação Financeira e Controle para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado deputado Luiz Paulo deputado Fred Pacheco perdão presidente Aju apareceu da CCJ até pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo obrigada deputado pela comissão de Defesa dos Direitos Humanos de Cidadania deputada Dani Monteiro senhora presidente no mérito favorável pela comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia deputada Marta Rocha acompanho o parecer da CCJ pela comissão de Saúde deputado Tande Vieira deputado deputada Marta Rocha presidente elogiar a iniciativa do deputado Daniel Libreon que ele conjuga dois importantes dois importantes temas o primeiro a questão da segurança e o segundo a questão da saúde a questão no que se refere a saúde o DNA o estudo do DNA ele traz prevenção ele traz novas descobertas enfrentamento das doenças e no âmbito da segurança pública o DNA é sobretudo uma ferramenta de investigação e de identificação de autor e materialidade por isso pela comissão de saúde nosso parecer é favorável pela comissão de ciência e tecnologia deputada Élica Takimoto deputada Dani Balbo a presidência designa a relatoria especial ah não perdão deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo pela comissão de ciência e tecnologia não vossa excelência é membro suplente vossa excelência é membro suplente favorável pela comissão de orçamento de finanças de fiscalização financeira e controle deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo pela comissão de finanças favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo que querer discutir encerrada a discussão e votação o substitutivo da CCJ os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a redação do vencido para a segunda discussão nada mais havendo a tratar na hora do dia passa-se ao expediente final com o primeiro orador deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental não é? não é? não é? não é? não é? Senhoras e senhores deputados que ainda estão em plenário, em especial deputada Marta Rocha, deputado Librelon, deputado Fred, deputado Val, deputado Macedo, senhoras e senhores deputados que nos acompanham pela TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos e senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja. Senhora Presidente, na ordem do dia, foi abordada a questão das relações do Parlamento Fluminense com o chefe do Poder Executivo e com essas relações estariam atritadas e notas de jornais aumentando esse nível de intriga. Eu garanto, senhora Presidente, que nestas notas de jornais não nasceram da oposição. Seguramente nasceram da base do governo. O que é aquilo que eu chamo de disputas intestinais. A Constituição da nossa República, ela é muito clara e a Constituição do Estado repete à Constituição da República, que os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si. Os chefes de poderes, por via de consequência, devem respeito um ao outro mutuamente, porque exatamente estão todos submetidos aos preceitos constitucionais. E o Parlamento Fluminense tem múltiplas funções escritas na nossa Constituição. E volte-meia o toco nesse assunto, porque, às vezes, algum parlamentar ou até gestores do Poder Executivo desconhecem essas funções fundamentais. Porque é muito fácil dizer assim, ao deputado compete legislar. É evidente que sim, ele é do Poder Legislativo, logo, ele legisla. Legisla produzindo projetos de leis, de temas que são de sua competência iniciá-los, legisla sobre os temas que são de competência dos outros poderes, que são virados as mensagens para a Casa, como projetos do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, e até mesmo, quando se trata da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, também iniciativa do Tribunal de Contas. Então, essa é uma das funções. Mas essa todo mundo sabe qual é. Mas tem uma segunda função, que eu considero mais importante, ou tão importante, quanto o legislar, que é fazer o controle externo da administração pública com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. E esta é a tarefa que dá muito trabalho, porque você tem que acompanhar toda a execução orçamentária. E acompanhar a execução orçamentária é acompanhar as receitas e despesas e fazer prospecções das mesmas para o futuro. Este é um mistério importantíssimo do Parlamento que muitos, às vezes, se esquecem. E neste mistério, as comissões permanentes são fundamentais. Se nós temos aqui comissão de Constituição e Justiça, é para avaliar a constitucionalidade e legalidade de todos os projetos de lei. Se temos comissão de orçamento, é para opinar, emendar, discutir, fazer audiências públicas sobre todas as leis orçamentárias. Isto é, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei do orçamento anual e também o plano estratégico de desenvolvimento econômico social. E votar as contas de governo, que é a função mais importante do que essa, votar também as contas de governo. Isto não é o controle externo da administração pública. E vota também as contas do Tribunal de Contas. A comissão de tributação, cabe acompanhar, como o nome já diz, toda a legislação tributária e o desempenho da arrecadação. a comissão de servidor público, todas as relações dos poderes constituídos com o conjunto do funcionalismo público, sempre na luta insana de se efetivar com os cursos públicos e que eles, de fato, se efetivem e não deixem esse rastro de demandas, como vem ocorrendo ano a ano. Mas tem mais outras funções o parlamento. Como o nome já diz, é parlamento. Parlamento deriva do verbo falar, falar. Então, quando ocupo eu aqui cotidianamente a tribuna, no expediente inicial e final, estou usando o atributo do parlamento para discutir matérias, políticas públicas ou, quiçá, tudo aquilo que esteja acontecendo em nossa sociedade. Mas também é o parlamento, e esta é uma vocação que muitas vezes se cumpre sem ter clareza sobre ela, cabe o parlamento porque é uma função de Estado, eu diria que a grande função do Estado é de mediar conflitos. E, historicamente, a mediação de conflitos sempre se deu a favor das classes dominantes. E o nosso papel aqui é, evidentemente, mediar os conflitos a favor dos menos favorecidos. Isto é, incluir os mesmos menos favorecidos no orçamento público, senhora presidente. E a senhora conhece o que eu estou falando. Porque, se você não inclui no orçamento público as políticas públicas a favor dos menos favorecidos, você não estará buscando a justiça social. E estou falando por esse tema porque, nos últimas 48 horas, de uma maneira indireta, se falou sobre isso. O presidente do parlamento fluminense, ou de qualquer parlamento, ele representa um poder. e esta casa aqui não é casa de aprovar, dizer sim, senhor, aos anseios do poder executivo. Ao contrário, esta é a casa de dizer sim, sim, senhor, aos anseios dos mais legítimas reivindicações da população fluminense, e não dos chefes de poderes. Então, essa reflexão é que cabe, até porque estamos vivendo um período eleitoral nos nossos, estou falando do estado do Rio de Janeiro, nos nossos 92 municípios, onde vamos escolher 92 prefeitos e vice-prefeitos e centenas e centenas de vereadores nesses 92 municípios. E é necessário que a gente conheça qual é a função do prefeito, que é a função do grande gestor, da administração do orçamento público municipal, e qual é a função dos vereadores, que se assemelha às nossas funções. Então, isso tem que ficar muito claro sobre todos esses aspectos. Então, vou usando o expediente final para, mais uma vez, marcar essa posição e, dentro dos 10 minutos regulamentares, encerro a minha fala, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. O próximo orador escrito é a nova deputada Marta Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Boa tarde a todas e todos. Saudar aqui a deputada Tia Ju, dizer que é sempre muito bom ver uma mulher ocupando essa cadeira. Vossa Excelência está no seu terceiro mandato, nossa vice-presidente, nossa procuradora. Então, temos muita alegria de compartilhar esses momentos de plenário e muitas ações em conjunto. Deputada Tia Ju, eu, a exemplo de Vossa Excelência, estou no meu terceiro mandato. E, no segundo mandato, eu havia tomado uma decisão de não querer permanecer na Comissão de Segurança Pública, porque eu acho que, quanto maior é o desafio, maior é a nossa qualificação. Então, fiz assim na minha vida profissional, na Polícia Civil, nunca tive medo de desafio, do novo, e aí fui presidir a Comissão de Saúde. E, na Comissão de Saúde, eu não imaginava que eu fosse encontrar a COVID-19. Então, o deputado Gus Paulo, que está aqui no plenário comigo, e outros deputados, Vossa Excelência, também, estivemos juntos presidindo a Comissão da COVID-19, que apurou o desvio da verba específica de mais de 700 milhões destinados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. E, tão importante quanto atuar nessas questões pontuais, foi acompanhar o dia a dia da Secretaria de Saúde, o reflexo da atuação do Estado nos municípios. E, naquele momento, eu tive a oportunidade de receber no meu gabinete e de promover uma reunião na Secretaria de Saúde com a, então, Secretária de Saúde do município de Queimados. E esse dado, deputado Gus Paulo, me foi trazido pela nossa querida deputada, que não está aqui conosco, que é a deputada Alana Passos, que é desse município. Então, havia uma preocupação com um hospital ali existente, de fortalecimento daquele equipamento da saúde, então, assim, tivemos lá a reunião. E, a partir disso, tive sempre o meu olhar voltado para o município de Queimados por vários motivos. Na minha gestão, conseguimos ali, com o apoio do então prefeito Maxi Lemos, implantar um núcleo de atendimento à mulher. eu tenho votos no município de Queimados, acompanhei a questão da saúde a partir de uma intervenção solicitada pela deputada Alana Passos, e fui surpreendida na semana passada, quando fui procurada por algumas pessoas do município de Queimados, sobre alguns procedimentos adotados pela Secretaria de Saúde, e esses procedimentos, na verdade, eles tratavam de reserva de vagas para exames e para procedimentos. Então, como é que se produzia isso? E quero dizer que a Câmara Municipal de Queimados solicitou uma CPI, houve oitiva, inclusive, de pessoas, de servidores públicos que consolidaram e confirmaram essa dinâmica. Então, como é que isso acontecia? A Prefeitura de Queimados, através da sua Secretaria Municipal de Saúde, marcava, em nome de uma única pessoa, diversas consultas para assegurar a vaga de mais adiante de algum afiliado, vou usar esse termo aqui, que foi o termo utilizado pelas pessoas que procuraram o nosso gabinete, então, segurava essas vagas para atender apenas os aliados políticos. Então, a pessoa X faz uma reserva de vaga tanto no CISREG quanto no CER, que é o Sistema Estadual de Regulação, ocupando vaga não só para a realização de exames, procedimentos e de internação, então, portanto, na medida em que essas vagas não eram necessárias e na medida em que essas vagas eram guardadas para pessoas que não tinham necessidade daquele atendimento, ela impedia que as pessoas doentes que precisavam desses procedimentos não tivessem acesso. E o que a gente viu, e aí eu vou dar um exemplo aqui, a uma pessoa que o senhor Júlio César Gomes Bezerra, que foi subsecretário de Contas Médicas do município de Queimados, ele agendou em diversas vezes consultas em nome próprio para atendimento médico nas mais diferentes especialidades, inclusive repetindo essas especialidades, ele não reservava apenas uma vaga para uma determinada especialidade, ele repetia essa dinâmica de reserva de vagas na mesma especialidade muitas vezes. Há vários, por exemplo, há vários agendamentos para a especialidade de urologia, para o procedimento de vasectomia e também para outros procedimentos de alta complexidade, que não eram feitos no município, que poderiam ser feitos em outros hospitais do estado, inclusive em hospitais do município do Rio de Janeiro, já que ele fazia reserva de vaga tanto no SISREG quanto no SER, que é o Sistema Estadual de Regulação. Essa pessoa, Júlio César Gomes Bezerra, ex-subsecretário de Contas Médicas do município de Queimados, da atual prefeitura que aí está, ele, inclusive, fez reserva de vaga para exames e consultas em ginecologia e pediatria. Outro dado que foi identificado, a diretora de regulação da cidade de Queimados, a senhora Crisleine Cristina da Cunha Silva, também agendou consultas e procedimentos na especialidade da pediatria e das doenças raras, tudo em nome próprio para que mais tarde, posteriormente, pudesse disponibilizar essas vagas para os seus aliados políticos. Então, nós fizemos, como presidente da Comissão de Saúde, uma importante audiência pública sobre as doenças raras. Primeiro, a dificuldade de diagnóstico, médicos especializados que possam diagnosticar, a dificuldade no atendimento, a dificuldade no medicamento, e aí, uma pessoa tenha coragem, ocupando um cargo público, que tenha um compromisso com o bem-estar público, com o bem-estar social, uma pessoa tenha coragem de reservar vagas para consulta em pediatria, em doenças raras. Um homem reservar a vaga em ginecologia, em pediatria, isso é criminoso. Além de ser imoral, ilegal, desumano, isso é criminoso. e é importante que a gente entenda que, quando você faz essas reservas, seja para consulta, procedimento, internação, e você faz para, utilizando o sistema de regulação, seja o SISREG e o SER, você, na verdade, acaba trazendo prejuízo para toda a população do estado do Rio de Janeiro. E o sistema que está, que é dirigido, é conduzido, é regulado, é monitorado pelo município, o que a gente pode esperar é que o município tenha uma atuação legítima, legal e não criminosa, como foi feito no município de Queimados. Então, considerando essa grave denúncia que foi trazida por pessoas, moradores do município de Queimados, por vereadores, inclusive hoje um jornal de grande circulação faz uma matéria bem exaustiva sobre esse procedimento, eu não tive dúvida. Acionei o Ministério Público Estadual, acionei o Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro, já que as contas do prefeito vão ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, do prefeito da secretária, que hoje é uma candidata vereadora no bloco do atual prefeito, acionei também a controladoria geral do estado, porque o repasse que é feito ao município não é feito para o município a liberação de vagas que é feita ao município de Queimados, não é feito para ser acolhido apenas os seus aliados políticos, e sim essa população tão sofrida que merece o nosso respeito e que precisa da nossa ajuda no âmbito da área da saúde e em outras áreas, já que, entre outras coisas, o índice de desenvolvimento humano do município de Queimados e os índices da educação são os piores possíveis e, por certo, da saúde também, porque agindo dessa forma criminosa, não resta outra coisa à população de Queimados a não ser sofrer diante dessa conduta que é imoral e é também, como eu gosto de repetir, porque eu acho que essa conduta é criminosa e eu confio tanto nas polícias como no Ministério Público para que essas pessoas sejam apresentadas ao poder judiciário e para que essas pessoas sejam processadas e condenadas. Então, presidente, eu faço esse questionamento e acho importante também registrar que acionei também o Tribunal de Contas da União, porque quando o Tribunal de Contas da União, através do Fundo da Saúde, faz o repasse do governo federal para o governo municipal para aquelas ações que são típicas da atenção básica, ele não faz para que esse dinheiro seja utilizado de forma criminosa ou ilegal. Então, eu não tenho a menor dúvida que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral do Estado, o Tribunal de Contas da União tomarão as providências e que essa conduta criminosa não terá outro destino a não ser ser encaminhada ao poder judiciário e só essas pessoas, pela sua conduta imoral, ilegal e criminosa, não merecem outra coisa a não ser cumprir uma pena por tamanha violência que praticaram contra os moradores de queimados e, ao usurpar as vagas em nome de pessoas não existentes, contribuíram também para os malefícios na área da saúde, não só da população de queimados, mas de todo o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigada, deputada Marta Rocha. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de tarde. de queimados... Obrigado.